E aí, rapazadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos mais uma vez aqui pra vocês com Free Fire, galera. Galerinha, estamos aí, ó, ah, moleca, mano, como tá na capa do vídeo, vou mostrar pra vocês o novo pet, o cachorro, entendeu? Eu vou evoluir eles, depois eu vou fazer a gameplay, beleza? Bom, vocês estão vendo aqui que eu não tô com o cachorro ainda aqui, já comprei, não deveria ter feito isso, né, deveria comprar em vídeo, mas... Infelizmente não deu, né, acabei comprando e ainda evoluído um pouquinho, parece que tá no level 2, parece, galera. Mas como eu ainda tenho aquelas comidinhas desses animalzinhos, aí eu vou pegar e evoluir, eu vou pegar e eu vou... Eita, tá difícil evoluir ele bastante, beleza? Vamos ver se a gente consegue chegar com ele ao level 7, eu acho que não, mas... Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, um pouco interessa, não é aqui na loja não, é aqui, ó, coleção... Ô, caramba, cadê? É pet, urgh... Aqui, ó, vocês podem ver que ele já tá comprado, já comprei, tá no level 3, ó lá... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, eu só não gostei de uma coisa, galera... Ele... 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 É biônico, né, cara... É biônico, não gostei por causa disso, cara... Ao invés de ser assim que nem o gato, né... Seria muito melhor... Aqui, ó... Vai ter uma... Um emote... Ó, o segundo emote... Ó lá... Aqui é o primeiro... E a skin dele, essa aqui, ó... E como vocês podem ver, galera... Ele tem... Eu resolvi colocar esse... Esse... Esse nome, Bolt... Por causa de um... Um desenho, né, que meus filhos eles gostam muito desse desenho, cara... Já faz um tempinho, mas... É... Bolt... Supercão... Aí eu falei... Cara... Vou colocar esse nome, cara... Aí eu vi... Esse... Esse raio nele aqui, né... Na skin... Falei... Ah, é ele... Pelo amor de Deus... Até de noite tem barulho, galera... É fogo, viu... É... Bom... Aí como vocês podem ver... Tem até o raio, cara... O mesmo raio que o... O... O Bolt tem... Não é aquele... Corredor não, tá... Aquela... Aquele corredor não... É o... O Bolt... É um desenho... Entendeu... Então... Vamos lá... Vamos evoluir eles... Para a gente fazer gameplay... Bora... Aqui... Ah... Molecão... É aqui... Não... Aqui não... Vou comprar não... Pera... Ó... Jogando o osso... O gato era um... Um peixe, né... Cara... Acho que era sardinha... Esse aqui era um peixe, cara... Esse... Tipo do peixe... Eu não sei... Aí... Level 4 já... Tá... Vamos ver... A gente ainda tem... Quantos? Nem sei, cara... Nem sei... Vamos continuar dando aí... Pra ele... Ah... Tá aqui... É 11... A gente tem 11... 10... Isso aí... Galera... Essas comidinhas aí... Eu consegui... Porque eu já vinha juntando... Tá... Não é que eu comprei não... Não é... Já vinha juntando... Vinha ganhando eles... Entendeu? Então... Galera... Ih... Cara... Eu acho que não vai dar não... Aí dá pra chegar ao level 7 não... É... 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 Minha cara... Agora... Como é que ele tá comendo osso... Se ele é biônico, cara... Me diga... Se ele é um robô... Hehehe... Não... Mas não é mesmo... Mas... Agora... Como é que ele come esses osso aí, cara... Hehehe... 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 Lá vocês devem estar se perguntando... Planeta... Esse... Esse... Esse jogo aí... É... É só um jogo, cara... Hehehe... 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 Pronto... Acabou... Chegamos quase aí nos... Olha, cara... Level 7, né... Level 7 que pega a skin... É... Level 7... Poxa... Achei muito da hora essa skin dele, cara... Olha... Melhor amigo do... Do... Do homem... Olha... 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 Ele até se deita... Se finge de morto... Ah, cara... Melhor do que o... Do... Do que o gato, cara... Pode ter certeza... Vamos ver aqui se a gente comprou algum... Pô... É 30, cara... Trintadinho, mano... Não... Não... Comprar nada... É ruim, hein... Não... Eu vou... Eu... Ah, cara... Passa ele pro level 5, vai... Vamos lá... Vamos ver se dá agora... Aê... Molecão... É... Level 7... Olha só, cara... Caraca... 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 Muito da hora, mano... Ah, esqueci de colocar ele... Não... Pera aí... Aê... Agora sim... Agora vai... Bom, galera... Não vou jogar ranqueada... Ranqueada... Eu vou deixar pra trazer... Na... Não sei se eu trago em live, cara... Mano... Eu tô testando... Não... Cadê o cachorro, cara? Cadê o cachorro? É... É... Trazer... Isso... Acho que é aqui, né? Deve ser... Ah... Molecão... Olha... Olha só, mano... Olha... Muito da hora, cara... Muito da hora... Muito da hora... Bom, mas deixa eu ver logo... Esse daqui... Tem esses ovos aqui... Que eu tô pegando... Cara... Eu só não sei... Como é que eu faço... Pra conseguir esses ovos... Verdes aqui... Mas parece que é só depois do dia 20... Que começa a pegar eles... É uma coisa assim... Bom... Vamos ao clássico... Deixa eu ver aqui... Revolta mortal... Não... Quero ver o cachorro correndo, cara... Vamos no modo... Modo... Muda mesmo... Entendeu? Vamos embora... Vamos que vamos... Vou jogar com o Miguel... Toupando ele... Toupando ele e a... A Moco... É aquela... Hacker, né, cara? Vamos ver... Tem 50 reais... Puta caras... Vamos ver quem é que tá em primeiro... Vem... 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 Olha lá o cachorro... Vem... 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 Muito da hora... Muito da hora... Muito da hora... Eu vou sem nada, galera... Eu vou sem... Sem scanner... Sem fogueira... Sem drop... Sem nada... Tô indo sem nada... Vamos pra PEC mesmo... Vamos pra PEC... Galera... Tô empolgado com... Aqueles... Os vídeos de... Os vídeos de... Gangstar Vegas, cara... Tá chegando ao final, mano... Tá chegando ao final... Ouvinho azul... Opa... Peguei nada ainda... Famas... Não quero tretar agora... Só que me faltava... Só que me faltava pegar... Crossball... O cara já tá de carro, mano... Sabendo uma coisa... Tô com um look básico, galera... Um lookzinho básico... Um lookzinho show... Um... E aí, cachorrinho... Vem cá, vem... Vem cá, Bolt... O Bolt... O Bolt é o Bolt, cara... Esse é o Bolt... Eu poderia ter ido... Ruxado nos caras lá... Tava um... Tava um... Tava um PEC ali... Mas... Decidi que não, galera... Olha o cara de carro aí, mano... Ele tá doido... Pra que eu encher ele de bala, mano... Tá doidinho... Tá doidinho... Que eu encher ele de bala, cara... MP40, né, cara... MP40, mano... MP40... MP40... Minha... Minha xodózinha... Pronto... Agora já dá pra ruxar nos caras... Capacete 3, ó... É como eu tô sem companheiro... Então... Agora vamos pra PEC... Bora lá... Vamos ver no que dá agora... Galera... O vídeo vai ficar grande... Então o que der... O que der deu, cara... Eu vou sem corte mesmo, cara... É o meus vídeos é assim... Eita... Vocês acham? Eu vou lá... Toma... Toma... Calapanguando platina... Platina... Sai do WhatsApp... Platina... Pô... Já atropelou um cara aqui, foi? Viu um cara ali... Correndo ali... Se eu não me engano, hein... Se eu não quiser enganar... Eu já vi um cara ali... Correndo ali... Mas eu vou pra cá... Mas eu vou pra cá... Vamos ficar por PEC mesmo, cara... Vamos ficar por PEC... Galera... Tô... Tô alegre com a... Com a volta do canal, mano... Já tenho dois parceiros... Entendeu? Vocês puderem... Passa aí no... No canal deles... São top... Entendeu? Fazem... O forte deles é live, cara... É live... Eita... Astrombeta... 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 Dos caras... Tão aí na... Na... Na descrição... Opa... Tão aí na descrição... Serles Plays Gamer... BR... E... UF... Oficial... Cara... Os caras são top, ó... Fazem cada... Cada live top, mano... Pode ir lá... Vocês indo lá... Chega lá... Que diz que veio pelo planeta... Que eles... Já vão logo saber... Entendeu? Então... E já retribuem na hora, cara... Na hora... Confere lá o conteúdo dos caras... Gameplay também, hein... Tá, galera? Os caras fazem live de... De jogos também... Os caras também fazem live... O Anetão tá voltando... Raaaah... Opa... 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 Cara... Eu no cantinho, cara... Como é que esse cara me viu ali? Não... Não viu não... Porque eu encostei no muro... Como é que... Vou deixar quieto... Raaaah... Então, rapaziadinha... A trombeta... Então, rapaziadinha... Vamos ficando por aqui... Espero que vocês... Tenham curtido aí o... O Bolt... Fiz o vídeo só pra... Só pra mostrar o Bolt mesmo, entendeu? E... Vamos que vamos... Passa aí nos canais parceiros... Do... Do... Do planetão aqui... Link tá na descrição... Olha... Quatro azul e duas vermelhas... Eu quero as verde, cara... Quero as verde... Pra pegar aquele... Aquela skin... Então, galera... Deixa o like... Compartilha... Nas redes sociais aí... Com os amigos também... beleza e vão que vão e já vou dar início a uma gameplay já aqui pra ter entendeu bom vim encerrado ficamos por aqui beleza não esqueça de passar nos canais parceiros galera não esqueça beleza compartilha deixa o like comenta o comentário de vocês é muito importante para o canal beleza então valeu fique com deus fui